Parti de viagem às onze da noite, quando o trem noturno deixou a cidade Eu deixei você no rio de pranto, como companhia levei a saudade Passei divisas, ganhei outras terras, senti a saudade ainda mais forte Senti envolvido pela solidão, entreguei a vida Nos braços da sorte O trem avançava, riachos e serras, cruzava divisas, montanha e ladeiras Quando a saudade de ti apertava, vejava o retrato da minha carteira O trem sobre as linhas fazia um balanço, o grande cansaço eu não desisti Naquele balanço do trem sobre as linhas, chamando seu nome Eu adormeci